Fala, professor! Chegamos aqui na nossa parte boa, a parte que nós iremos explicar todas as nossas propostas. Começaremos pelos anos iniciais, pelo primeiro aninho, e vamos nos estendendo aqui nos próximos módulos também, até o ensino médio. Então, de antemão, já vamos comentando aqui do nosso primeiro aninho, ao qual iremos trabalhar as temáticas de brincadeiras e jogos e danças. Passando mais pra frente aqui, nós vemos que nós temos o índice, e já vamos chegando aqui pra brincadeira. Vou combinar com vocês aqui que eu vou explicar mais a brincadeira central, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se eu for explicar a parte de aquecimento, se eu for explicar o cabeçalho, por que tem cada coisa. Então, eu vou focar na parte mais aqui da brincadeira principal, igual no Rio Vermelho aqui, aqui no Morte Vivo, pra ficar um pouco mais dinâmico. E se mesmo assim você achar que o vídeo tá ficando um pouco longo, porque eu vou explicar quatro brincadeiras em cada vídeo, esse vídeo aqui em questão vamos explicar da brincadeira 1 até a brincadeira de número 4. E no vídeo seguinte também, né? Vamos explicar da número 5 a número 8, e assim nós vamos até chegar lá às brincadeiras do ensino médio. Aqui embaixo tem um botão de configurar. Nesse botão de configurar você pode avançar um pouco o vídeo, né? Deixar a velocidade dele em vez de 1.0, colocar 1.5. Aí você vai ver que eu vou falar um pouco mais rápido e o vídeo vai encurtar aí, você vai conseguir otimizar o seu tempo, beleza? Então, sem mais delongas aqui, vamos começar a nossa explicação. É a brincadeira Rio Vermelho, uma brincadeira aí, se eu dar o zoom aqui, que essa brincadeira aqui é massa demais. Como que ela funciona? Nós vamos escolher um aluno pra ser o nosso pega, ele iniciará a brincadeira próximo ao centro da quadra, e o restante da turma poderá começar a brincadeira posicionada ali em cima da linha da grande área. Há um sinal do professor quando autorizar ali o início da brincadeira? Deixa eu só mandar ele pra trás aqui, isso. Quando o professor autorizar a brincadeira, todos os alunos aqui deverão gritar bem alto. Podemos atravessar o Rio Vermelho? Nesse momento o pega aqui deverá falar, né? Pode. Aí volta a pergunta pra eles, né? Que cor precisa? Nesse momento, este aluno aqui que é o pega, ele deverá escolher uma cor. Suponhamos que ele fala cor azul, por exemplo. Aí vocês percebem que a única pessoa que tem a cor azul é essa aluna aqui, né? Então ela poderá atravessar caminhando, até chegar na linha do outro lado lá, da grande área, e aguardar a próxima rodada. Porém, essa aluna também tem no seu cabelo uma buchinha azul, então ela também poderá passar caminhando. E aguardar o final da brincadeira, da rodada. Nesse momento, então, que todos já atravessaram e essas duas aqui não tem a cor azul nas suas vestimentas, o professor apitará, né? Dará um apito. E essa aluna aqui poderá sair correndo para tentar pegar essas alunas antes que elas cheguem desse lado. Aí nesse caso aqui, essa aluna conseguiu driblar ela e conseguiu chegar do outro lado aqui. Aí ela não pode mais ser pega. Já em contrapartida, essa aluna aqui foi pega. No momento que ela foi pega, ela vai virar pega também, junto com essa outra aluna aqui na próxima rodada. Então, ao invés de um pega, nós teremos duas. Porém, essa aluna aqui que já falou as cores na primeira vez, sempre será ela que vai falar, até para dar mais dinamismo, né? A gente pode falar aqui para que os outros alunos não poderão falar para não atrapalhar a brincadeira. A brincadeira se repete. Eles falarão de novo, lá podemos atravessar o Rio Vermelho, ela vai falar a cor, até todos forem pegos, né? Todo mundo foi pego e sobrou apenas essa aluna aqui. Então, essa aluna vai ser o pega na nossa próxima rodada. Vamos lá para a segunda brincadeira? A segunda brincadeira em questão aqui, chegamos com o morto-vivo e caixão. Isso. Provavelmente, por ser uma turminha do primeiro aninho, eles já devem que já fizeram essa brincadeira aí na educação infantil, né? Mas é bom aqui a gente colocar alguns elementos a mais. Por exemplo, no momento que o professor fala morto, todos os alunos agacham. Falou vivo, todos os alunos levantam. O aluno que errar deverá ficar ali do lado do professor para ajudar ele a olhar ali os demais alunos, né? Para ver quem errou na brincadeira. Aí, suponhamos que todos os alunos já erraram para cá e apenas esta aluna aqui foi a vencedora. Já que ela foi a vencedora, na próxima rodada, ela que será a mestre. Ela irá falar para os alunos, né? E o professor ficará ali na função apenas de observador, né? De auxiliador durante a brincadeira. Aí vai falar com ela também que tem que incrementar mais uma coisa. Ela vai colocar agora o caixão, né? Ela fala morto, eles agacham. Fala vivo, eles levantam. No caixão, todos eles deitam. Quando passar ali mais ou menos umas duas a três rodadas, o professor vai colocar mais elementos. Aí vai ficar a critério da sua imaginação. Suponhamos que o professor coloque ali também o cachorro. Aí fala morto, eles agacham. Fala vivo, eles levantam. Caixão, eles deitam. E cachorro ou cão, eles deverão ali ficar em quatro apoios e fazer o som de um cachorrinho, por exemplo. Aí quem errar também virá aqui para o lado dela. E assim você pode ir incrementando, colocando gato, colocando pulo. Vai de acordo com o desenvolvimento e a capacidade da sua turma, né? Próxima brincadeira aqui, explicada. Vamos falar aí do pega-pega-não. Essa brincadeira é ótima para usar, principalmente se a sua turma for bem agitada, né? Ali eles vão ficar mais tranquilinho, mais sentadinho durante a atividade. Só ela vai fluir tranquilamente. Como que ela funciona? A nossa turma, nós vamos pedir ela para dividir. Cada um vai escolher o seu amigão ali, né? E vai sentar em qualquer lugar aleatório da quadra. Ou o professor mesmo, se achar melhor, ele mesmo divide as duplas e posiciona cada dupla sentada em um canto na quadra. Quando todos os alunos já estiverem sentados, ele vai escolher uma dupla ali para iniciar a brincadeira, né? Aí nesse caso ele escolheu essa dupla aqui, ó. Escolheu que esse aluno vai ser o primeiro pega e esse aluno aqui deverá fugir do nosso pega. Ao sinal do professor, ele deverá correr e esse deverá, de azul aqui, deverá tentar pegá-lo. Se porventura esse de azul conseguir pegá-lo, aí os papéis mudam, né? Aí o de verde terá que pegar o de azul. Só que suponhamos que eles estão correndo, aí o de azul veio aqui e sentou do lado desse aluno. Já que ele sentou aqui, esse aluno que está próximo a ele, ou o amigão dele, e esse aluno aqui está sobrando, né? Se antes esse aluno aqui que estava correndo atrás do azul para pegar ele, esse aluno deverá levantar e deverá correr para pegar esse aluno. Aí esse aluno veio rindo e sentou aqui, arrumou mais um amigão. Agora esse aluno aqui que vai virar o fugitivo, né? Esse aluno que ficou sobrando vai ter que correr atrás dele. E assim a brincadeira vai se decorrendo aí até a totalidade da nossa aula. Próxima aulinha aí, chegamos com o Está Pronto Seu Lobo? Uma brincadeira também que nós não vamos precisar de material e posicionaremos a nossa turma da seguinte forma. Vamos escolher um aluno ali para ser o seu lobo, ele ficará dentro da grande área. E essa turma será ali as crianças, né? Que vão passear pela floresta. E elas deverão cantar a seguinte música. Eu não sou muito bom para cantar não, mas vai lá, né? Para vocês pegarem o ritmo aí. Vocês já devem saber também, né? Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Está pronto seu lobo? Aí o lobo lá de dentro vai responder. Não, estou ocupado. Estou lavando o rosto. Aí elas cantam de novo. Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Está pronto seu lobo? Aí o seu lobo fala. Não, estou escovando os dentes. E assim o seu lobo vai alternando, né? Não, estou amarrando o tênis. Não, estou passando a roupa. Até um determinado momento, o seu lobo não responde. Assim que elas terminarem de cantar essa musiquinha, o seu lobo já vai sair correndo disparada para pegá-los. Aí eles deverão correr do seu lobo, né? Pelos espaços da quadra. O aluno que for pego, deverá sentar no chão, e ele não poderá ser descolado. Ele vai aguardar ali sentado até o final da rodada. Até o seu lobo pegar todos os alunos. O último aluno que sobrar, que não for pego, será ali na próxima rodada, o seu lobo. Decadeiras explicadas, pessoal. Só vou... É importante vocês prestarem atenção aqui, que nessa primeira aula, com o primeiro aninho aqui também, eu coloquei para vocês entregarem para eles os combinados, e o nosso plano bimestral. Mesmo que os alunos não saibam ler, é importantíssimo a gente entregar, vocês entregarem para ele o plano bimestral, para já ir acostumando eles com a nossa proposta e a nossa filosofia de trabalho, entendeu? Mesmo eles não sabendo ler, como eu já disse, eles vão pedir ali ajuda ao pai, vão pedir ajuda à professora, vão pedir ajuda ao coleguinha que já sabe ler, para eles já ficarem cientes do que vai vir nas próximas aulas, quais serão ali as cenas dos próximos capítulos. Então, você pode entregar para eles ali, para isso ser meio complicado para estar copiando no primeiro momento. Então, eu acho que a sua aula vai ficar bem mais tranquila assim, beleza? Então, brincadeiras explicadas.